A próxima pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse é da jornalista Maria Angélica de Oliveira. Senador, eu queria saber o que o senhor achou do livro de Fernando Moraes sobre Olga Bernari, se ele faz realmente um retrato fiel da sua ex-companheira. Queria também saber, desculpe, só queria complementar a pergunta. Por que, eu gostaria de saber, por que o senhor se aliou a Getúlio após Getúlio ter entregue Olga Bernari aos nazistas que a mataram? É, não houve propriamente aliança, né? Eu começo pelo fim da sua pergunta. Não houve aliança, houve apoio. Eu estava na prisão ainda e já apoiava o governo do senhor Vargas. Porque naquela época, o inimigo principal da humanidade era o nazismo. O fundamental naquela época era liquidar o nazismo, o fascismo. Principalmente o nazismo alemão, Hitler, portanto. Esse era o inimigo principal da humanidade. Outros não compreendiam isso. A UDN, por exemplo, era contra a remessa de soldados à Itália. Diziam, primeiro temos que acabar com o fascismo do Brasil, para depois, então, mandar soldados para combater o nazismo na Europa. Era uma inversão da situação. Porque a derrota do Ítalo teria consequências no Brasil. E fato de Getúlio, a 29 de outubro, cai enheira, no mesmo ano de 45. O fundamental naquele momento é nos voltarmos para o inimigo principal da humanidade. Era lutar, e para isso, tínhamos que apoiar os nossos soldados que estavam na Itália. Os pracinhas brasileiros e o governo do Getúlio é que alimentava e sustentava esses soldados. Então, apoiar aquele governo era para apoiar os pracinhas. Essa foi a minha posição. Eu não faço política baseada nos meus ressentimentos pessoais. Eu faço política baseada nos interesses do povo brasileiro, da situação concreta, e tomo uma posição diferente à situação concreta que estamos enfrentando. E foi essa a posição. Agora, quanto ao livro do Fernando Moraes, eu acho que é um livro verídico. Eu disse isso por escrito há poucos dias e a Folha publicou a minha carta. Porque tinha publicado naquela sessão painéis, né, de que eu fazia observações ao livro, que não gostei do livro. Não é verdade isso. Eu sempre achei que o livro foi útil, foi positivo, é veraz. Mas não há problema, nada ali que eu possa combater. Há muitos pequenos equívocos, etc., porque o Fernando Moraes não podia adivinhar. Ele tinha proposto a mim que, antes de mandar o livro à imprensa, ao prelo, que submeteria o julgamento. Então, eu poderia ter emendado um muito pequeno detalhe para tornar mais verídico, mais de acordo com a história, com o que se passou. Mas não fez isso e o livro, então, peca por aí. Mas, no fundamental, ele é verídico. E, por outro lado, ele foi muito feliz na elaboração daquela reportagem. Podíamos dizer que é uma reportagem. E foi feliz da maneira que ele colocou o problema, tornando, como se diz, emocional até. A maneira que a pessoa que lê se emociona e o livro presta um grande serviço, porque diz a verdade sobre os acontecimentos. Senhor, por favor. O livro traz alguma revelação, senhor? Não, não traz. Traz uma revelação, porque eu não estava suficientemente informado sobre isso. que é a posição, baseado em certos documentos, que ele conseguiu no Itabaraty ou não sei onde, depoimentos do companheiro Rodolfo Ghealdi, que foi o primeiro que levantou o nome de Olga, que agora não era conhecida aqui como Olga. Isso foi, sem dúvida, um defeito. Depois, ele foi visitar o Buenos Aires, o Rodolfo, e ele confirmou o que consta do livro. Isso, para mim, foi uma surpresa, porque eu não sabia disso. Obrigado. Obrigado.